O mundo faz que eu não quero a grana Estar com Deus se melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, isto não é fato nem vem da fama Antes dormia na sala, dia seguinte desperta enquanto na cama Aqui em dois países Deus se quiser o outro olha lá para os seus Muito perdido na droga, fumando maconha porque já cresceu Tô parriga na rua, pensa que já cresceu Tô postido na igreja, quero ver o seu A emoção que te leva, acha que cresceu Quanto homem na rua, diz que é meu Mas quando tu acerta, diz pras amiga, beija, beija o morro meu Agora todo o dinheiro no bolso é meu, nada que traz é teu O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama O mundo fuck e não quero a grana, estar com Deus é melhor que a fama